A meia do Chris tá muito velha, e bota velho nisso Então o Julius dá uma meia pro Chris, que diz ele que a meia dá sorte E mano, quando ele coloca a meia, o dia dele começa assim Carinha que mora logo ali, eu acertei no milhar Quer levar uma grana? Quero, obrigado É tudo seu Mano, é que é verdade mesmo? Realmente, parece que essa meia tá dando sorte Quando o Chris entra no ônibus, ele esquece o vale transporte Mas aí o motorista fala Aí mano, relaxa, eu te conheço, pode passar Tá tudo bem, eu te conheço Sério? Depois uma mina chega nele Eu sou a Darlene, qual o seu nome? É Chris É um dos meus nomes favoritos E nem é um dos meus nomes favoritos Mano, que que é isso velho, até aí tá bom demais Quando ele chega na escola, o Caruso ao invés de bater nele Tá batendo nesse asiático aí E ele ainda pergunta ao Chris, se o Chris quer bater nele também Aí Chris, quer bater nesse garoto? Não, tô legal Aquele garoto precisava de um par de merda só